E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo porque hoje, mano, eu tô com um desafio aqui na minha frente. Um desafio que a gente vai ter que tirar a limpo, tá ligado? Que é a CB300 aqui, rapaziada, versus a TODEI, moleque. Isso mesmo, mano. A CB300 versus a TODEI. Essa CB300 é de um amigo meu e eu chamei ele aqui em casa pra gente dar uma volta, tá ligado? Pra gente dar uma volta. Ele tá lá no fundo e ele nem imagina que eu vou desafiar ele com a TODEI. Ele tá achando que a gente só vai dar um rolê normal. Mas não. Eu vou colocar a TODEI, mano, e vou falar, vamos ver se você aguenta acompanhar. Ou então, vamos ver se eu aguento acompanhar, né? Porque a CB300 tem 300 cilindradas e minha TODEI tem um motor de estrada, né? Que tem 200 cilindradas com um kit da CRF 230. O que dá bastante força na moto. Dá bastante força. Então, eu acho que deve dar um peguinha bom. O que você acha, hein, cachorro? Você acha que... Você acha que... Não sei. Eu tô com fome. Vai até levantar a orelha, né, mano? Segue o Jack lá no Instagram, rapaziada. Jack021. Também, não esquece de me seguir, né, mano? Vou deixar meu Instagram aqui. Eu ando postando muita coisa por lá. Então, me segue lá já, ó, pra você acompanhar tudo que eu tô postando da minha vida. Sobre o carro, sobre o Corvetão, sobre o som do Uno, XJ, tudo, mano. Tudo, tudo. Vamos dar um rolê ali? Bora. Pra você ver a TODEI Zera? Você não vê a TODEI Zera rodando ainda, né? Não vi, faz nem. Ah, esse aí é o Clay, rapaziada? Ó, vamos dar uma ligadinha aqui. Opa! Opa! Tá aqui a braba. Tá ligado ali na 300 ali, peraí, 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 peraí. Tá solcando? Tá, sim. Não? Não. Não? Original, meu amigo. Original? Aí. Marinha. Dá um corte, dá um cortinho. Oiê. Esse é da hora esse rolê, hein? Vamos sair daqui, então? Aí, rapaziada. Rolou ali. Ó, foi bom. Perderou, hein? Quer tirar uma na arrancadinha? Quer tirar uma na arrancadinha? Dá um palmo no C? Tá ligado que a TODEI quer mostra, né? Hã? Ó, o que é bom. Nossa, sabe que ele aceita o desafio? É, bem, vira aqui, ó. Ele aceita o desafio? Aceita? Adoro. Qual será que leva, qual será que leva? Qual será que leva? Hoje de volta 5 novo, que coisa linda, mano. Top, hein? Vamos ver, vamos ver. Ih, vai ter uma piada, né? Ih, apaziada. Quero ver na saída, mano. Na saída, tá ligado? O comando de final da moto ainda não tá 100% regular, tá ligado? Mas, pô, já tá rompendo muito, tá ligado? Mas... Na alta, não tem tanto final não, sabe? Vê? Eu tô mexendo lá. Do pião lá e tal. Hã? Eu quero ver uma parada e sair. Agora. Ó, agora. Quero saber de todo, mano. Deveira. É. Segue lá no Instagram, mano. Vai comemorar. Estão aparecendo aqui, ó. Na tela. Beleza? Stories do dia. Inteligente. E aí? Paradinho? Será que vai? É. Vamos na Rua do Grau? Vamos na Rua do Grau? Na Rua do Grau. Mais seguro. É. A gente tá indo bem da rua. Embaçada, né? Olha, galera. Então, vamos lá. Eu quero ver, hein? Olha o será que leva aqui. Trizeira? Olha o CB30. É. Olha o carro. Tá tudo bem. E aí, filho? É aqui. É aqui que eu vou dar a pausa. É o quê? É aqui que você vai perder pra tudo aí? Ó. Isso aqui é ali só que parece que tem um pessoal ali pra baixo. Então é arrancado mesmo, tá ligado? Tá vendo que tem um cara ali parado ali? Vamos até ali pra não ficar perigoso, né? Vamos ver aí, filho? Ó. Ó, 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 ó. Ei, ei. Isso aí, galera, ó. Chegou no final, velho. Chegou no final, velho. Caramba, um bochete ali, mano. Treinando no Grau. Vem aqui da hora. Vamos voltar aqui, ó. Vamos subindo, subindo. Subindo, subindo. Subindo. O cara é ele do lado, hein? Primeiro eleve, hein, filho. Pera aí. Ó, buzina três vezes. Na terceira nós sai. Ó, ó, ó. Uhul. Chegou a chichota, velho. Chichota. Olha. Na saída você tá tomando bem, hein, filho. Tu daí sai muito, mano. Sai muito. Eu tenho que regular o final dela. O negócio aqui é bruto. Mais uma, vai. Na terceira buzina, hein. Na terceira buzininha dele, hein. Ó. Ó. Vai ficar bem agora, hein. Vai ficar bem. Não pega. Não pega. Não pega, hein. No final você pega, mas antes não pega, não. Vai outro subindo. Mais uma subindo. Mais uma subindo. É, subindo o bagulho louco, hein. Vai na terceira buzina, hein. Vamos, vai. Pega. Não vai dar não, viu, amor. Não tá dando pra você, não, hein. No final você tá pegando, mas na arrancada tudo aí. Demonstra, hein. Ó a última, ó a última. Tô gostando de ganhar. Virei todas. Virei todas. Dei sai muito na frente, mano. Sai pulando mesmo, tá ligado? Oi? Minha buzina não funciona. Então vai, ó. Um, dois. Não, 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 não. Isso. E aí, fi? Vamos aqui junto, aqui, vai. Vai, joga. Vai, na terceira buzina, hein. Olha, foi tudo, hein. Vai, faz aí. Ô louco. Ô louco. Ô louco. Rapaz, acho que tem que botar um monte de moto ali, ó. Tá com tudo. Upo, rapaz. Tá pipando. É o grau, hein, velho. Olha aí, zerou. Olha que é aquilo ali, ó. Tá feito, né? Tá forte, né? Tá caralho, ó. Vamos lá, tá subindo? Hã? Vamos lá, tá subindo? Sim. Olha a linha aqui, ó. Tem até a linha já. Ó o grau. Só o grau, o grau, o grau. A última, a última. Olha, eu vou falar o já então, hein. Ó. E aí. 1, 2, 3, vai! Eita porra! Olha a bagalha Chegou até onde? Ah não, já pensou? Na terceira buzina, hein? Vai! 1, 2, 3, vai! Uhul! Aí não deu! Caramba! Caramba! Mas saiu na frente ainda Isso que é o pior O pior é que saiu na frente O pior é que saiu na frente Você vai pra Maiúma Vamos outra, vamos outra Vamos outra Só saiu na frente, você viu? Só saiu na frente Oi? Não, ganhou na saída Ganha? Aquela ali ganha Não, aqui ganha Final perde, filho Não tá regulado o comando ainda Cuidado aí, filho, vai morrer Falou, mano Vazar Oi? Vamo Mais uma aí, remanqueada Uma Hornet Contra a Hornet Vai lá Vai lá, 3 Contra a Hornet Vai lá, 1, 2, 3 Vai lá, 2, 3 Ó Tô falando, filho A bicha é brava Pô, louco, mano Baramba que dei Só falta arrumar um comando no final, hein, mano Valeu, irmão É nóis Boa, mano Aí eu fiquei feliz agora com a bachinha Aí eu fiquei feliz, hein Rapaziada, mano CB300 Peidou, hein Você nem imaginava, né, que a gente mal ser... Mas, sério, eu fiquei de cara aqui com uma coisa Que a Today arrastou, mano A Hornet e a 160 dando risada A Hornet não Não a Hornet Mas que pulou na frente Pulou, tá ligado? Tipo, ela saiu, mano Uns 2 metros pra frente da Hornet Daí depois, né, mano Não tem jeito A Hornet Agora a 160 e a CB300, mano Ficou pra trás Só que daí... De final, né? Não tem jeito Eu tenho que regular os negocinhos aqui ainda Na Today Mas sai na frente com força, né? E ela vai ficar brava Mano, vou regular Eu tô pintando aqui, ó Falta desmontar isso aqui O paralama já tá pra pintar, mano Vou colocar uma corzinha nova nela Então, a Today vai ficar muito top E tá muito forte também, né, mano? Tá muito forte Pulou na frente da CB300, da 160 e da Hornet Mano, essa Today é zica Eu nunca vou vender ela, tá ligado? E bom, por hoje é só Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Rui Tchau Tchau